Nós temos aqui uma parede de demo de parceiros da Toradex e eu quero mostrar alguns demos para vocês. Qt é um dos frameworks para desenvolvimento de interface de usuário mais comum hoje no mercado, é um padrão que todo mundo utiliza, mas não é o único, a gente tem outros parceiros também que podem prover isso para a sua aplicação. Vou mostrar alguns para vocês hoje aqui. Então, a DIST é um desses frameworks que pode oferecer esse tipo de coisa, eu estou com ele rodando aqui. Outro muito conhecido é a Greens Hill Software com Integrity, que é um sistema operacional de tempo real, que é capaz de prover certificação para diversas normas aí na área de automotiva, aviônico. Crank Software é outro sistema, também talvez já bem conhecido no Brasil. Eu tenho ele rodando aqui com animações e coisas bem interativas e aceleração de GPU, entre outras coisas. Eu tenho a TES, esse demo é bem legal, ele está rodando no IMX6 ULL, é um módulo que não tem GPU, então você consegue ver que ainda assim a gente tem uma interface bem fluida. Outros demos que estão nessa parede, eu quero mostrar a Counties. A Counties, ela provê drivers de EtherCAT. Então, aqui a gente tem uma remota da Beckhoff, comunicando com o nosso Colibri IMX6DL. E através da EtherCAT, ele está controlando todos esses outputs digitais num padrão industrial. Chrisman é outro parceiro, eu estou com um cluster de processamento de TK1 aqui. Então, eu tenho quatro TK1 aqui e eles estão fazendo o scaling em imagens numa taxa, basicamente, de até 30 imagens por segundo. Então, é um cluster de processamento. Existe essa tendência de processadores híbridos e um desses tipos de processador híbrido são processadores baseados em ARM. Outros demos, eu estou com a Mender.io. A Mender.io te permite fazer update over the air. Então, você basicamente tem três partições. Uma partição, que é a sua partição tradicional, e duas partições onde vai o sistema operacional. E você pode, através da internet, solicitar que seu equipamento faça o download da nova imagem e mudar a partição de onde você faz boot. Aqui eu tenho um exemplo da AntMicro. Então, aqui é o TK1 rodando o Android. Então, como vocês podem ver, é uma interface bem fluida de Android. Eu consigo até tirar uma foto ou alguma coisa do tipo. Meio câmera. Então, eu consigo tirar uma foto aqui. Isso, e aí... Ver as várias fotos aí que o pessoal tirou. E, finalmente, a gente tem a Gumstick, com o Gepetto. Se você quiser desenhar placas base ou fazer sua prova de conceito de uma forma rápida, o Gepetto é um software que você consegue trabalhar com ele online para desenvolver sua placa base. E esse daqui, essa placa foi desenvolvida com o Gepetto e mostra aí como você rapidamente pode criar o seu protótipo. E aí Obrigado.